A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só, só levo comigo A certeza que você Muito mais que eu terá que esperar Pra esquecer Que Que já não preciso mais Seu carinho procurar Que não adiantará pedir Nem ficar Se assim for seu desejo Não vejo motivo Pra contestar Não sofrerei Pois bem sei Pois bem sei Isso passa e o tempo Vai apagar Só, só levo comigo Digo Digo A certeza que você Pra esquecer Muito mais Que eu terá que esperar Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Obrigado.